Oi, eu, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, estou aqui no Pig, que é um jogo, gente, da Peppa Psicopata aqui. Sou eu! E a gente tem que fugir e, enfim, gente, eu sou bem nobe nesse jogo, mas a gente tenta, então a gente tem que pegar as coisas aqui e tentar escapar de algum jeito, então... Gente, estou com muito medo, então bora lá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu não sei jogar esse jogo, gente, então, meu Deus. Ai, meu Deus, a Peppa chegou. Viva! A Peppa chegou, galerias. A gente pegar essa ferramenta, vai que a gente usa para alguma coisa, né? Pera, aqui tem uma porta, será que a gente não usa para nada? Não. Ai, gente, esse jogo dá muito medo, mas tudo bem. Quer dizer, não dá muito medo. Enfim, dá susto, eu estou com medo de aparecer a Peppa doidona aqui. Gente, a Peppa é muito doida. Eu tenho medo, mas ok. Vamos procurar aqui. A equipe precisa de um martelo. Eu tenho aqui uma chave, gente. Uma chave de coisinha. Um martelo, gente. Ai, eu sinto que já morreu, gente. Ok, beleza, gente. Eu estou com muito medo de dar de cara com a Peppa. Você vai morrer. Ai, chega a ser até engraçado, né, gente? Você falar que está com medo de dar de cara com a Peppa. Com a Peppa, gente. Com a Peppa. Achei uma madeira. Espera, o que será que eu posso fazer com essa madeira? Hum, tá. Eu acho que... Bom bicho vir. Ape. Ai, gente do céu. Eu acho que eu não sirvo para fazer esse jogo. Bora lá para eu estar perdida, gente. Gente, bora lá aqui, então. O legal desse jogo não é nem tentar escapar. O legal é levar o susto, gente. E eu, do jeito que eu sou, sou muito assustada, gente. Então, desculpa pelos gritos, tá, gente? Desculpa. É que eu sou muito assustada mesmo. Às vezes nem é assustador, mas eu levo susto, gente. Então, desculpa. E um salve aqui para a Agatha e para a JFJFJF, que é inscrito. Então, é isso. E bora lá, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu estou com muito medo. Bom, na outra vez a gente precisava daquele... De um martelo, né? Então, bora procurar esse martelo já aqui enquanto a gente estiver vindo. E agora não tem o bote. Então, é melhor ainda, né? Tá, chave de fenda. Preciso de um martelo, gente. Um martelo. Achei uma chave aqui. Vou pegar. Essa chave não abre aqui, não? Ah, o Pig acordou, gente. Misericórdia. Misericórdia. Ah, tem uma... Tem, parece uma coisa ali, não sei. Ai, gente do céu. Gente do céu. Estou sozinha, gente. Eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo. Ok. Ok. O que é isso? Ah, será que essa chave não abre? Ah, chave de fenda. Ah, corre o bestável. Ouve sozinho. Misericórdia. Crê em Deus, Pai. Misericórdia. Bendita o fruto do Deus, entre Jesus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Onde é que eu vi aquele negócio, gente? Onde é que? Ai, meu Deus. Eu vi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Aqui. Tá, vai lá para baixo. Tá, beleza. Por favor, vai lá para baixo. Vai lá para baixo, Pepinha. Pepinha do meu coraçãozinho lindinha, maravilhoso. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Por favor, Pepa, não venha atrás de mim. Pepa, 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 Pepa. Aqui. Aqui. Beleza, gente. Agora a gente... Ufa. Aqui, bora, 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 bora. Aqui, gente. Ok. Não tem nada aqui. Tem uma pilha. Gente, o que a gente faz com essa pilha? Oi, inscrita. Tá tudo bom, inscrita? Gente, tem um cofre. O que a gente faz com esse cofre? Será que tá aberto? Será que precisa abrir, gente? Eu não sei. Ah, isso é muito noob nesse jogo. Pera, o que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso, gente. Tá, eu vou pegar a pilha que tem cara de ser mais importante. Nossa, aqui, ó. O George. Daqui a pouco parece o George. Falando. Dinossauro. Dinossauro. Arr. Ai, tá, gente. Ok. Não dá disso aí? Não. Ai, meu Deus. Que eu não encontro a Pepa. Que eu não encontro a Pepa. Volta, inscrita. Ih. Ai, meu Deus. Cristo, amado Redentor. Ai, meu Deus. Pra onde eu vou? Fecha a porta. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, eu não tenho um pedaço de madeira. Ai, ok, gente. Deixa eu respirar. Tá. Eu vou esperar. Ver se ela não vai aparecer aqui. Ai, gente. Que medo. 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 Pepinha não aparece aqui. Pepinha sua linda. Ai, meu Deus. Vem, moço. Aqui. Será que não tem que vir pra cá? Aqui. Aqui. Aqui o lugar pra pôr pilha. Falta mais uma pilha. Ok. Onde é que vai ter essa outra pilha, gente? Tá. Deixa eu manter a calma aqui. Deixa eu respirar. Deixa eu pensar o que eu vou fazer, galera. Ai, meu Deus. Tá. Deixa eu pensar. Eu tô bem sozinha aqui, né? Aqui uma chave. Uma chave. Beleza. Temos uma chave. E precisamos de uma pilha. Tá. Ai, gente. Uma pilha. Onde é que eu vou achar uma pilha? Aqui uma inscrita. Será que não tem uma pilha aqui mais? Ai, que susto, gente. Oi. Tá. Aqui temos humanos. Humanos aqui, de boa. Aqui. Como é que será que abre isso aqui? Não dá de abrir? Hum. Hum. A inscrita tem uma madeira. Ok. Gente, é melhor a gente fechar essas portas. Né? Antes que dê ruim. Ai, meu Deus, galera. Eu tô com medo. O que a gente faz? Tá. Vou procurar essa pilha, gente. Precisamos achar essa pilha. Ai, ela colocou um negócio aqui, gente. Ela colocou uma coisa pra pegar a gente. Mas a gente não vai ser pegos pela Peppa. Pela Peppa. Ai, gente do céu. Tá. Vou subir aqui pra cima porque é o lugar mais seguro, por enquanto, pra eu pensar o que eu vou fazer na minha vida. Não consigo ver, gente. Onde é que tá essa pilha? Vem inscrita. Aqui. Onde é que será que deve tá? Gente, é uma pilhazinha de nada. A Peppa deve... A Peppa tá lá. A Peppa tá lá. A Peppa tá lá. A Peppa tá lá. Gente, cuidado com a Peppa. A Peppa tá vindo. A Peppa tá vindo. Ferrou. 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 Peppa, 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 Peppa. Peppa, piga, 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 Peppa. Piga, piga, Peppa. Peppa, piga. Tá. Ela vai lá pra baixo. Lá pra baixo. Peppa Pig, Pigga, 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 Peppa Pigga Tá lutando lá pra lá É inscrita Corre Ai, é uma coisa inscrita É uma coisa inscrita Corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela pula Ah, deu de passar por ali Eu pensei que mortava Mortava Ai, meu Deus Ai, meu Deus A Peppa Pigga Ok Ok Gente, onde é que tá Será esse negócio Ai, meu Deus Pra onde eu vou Galera Eu não sei pra onde eu vou Eu preciso de uma pilha Eu só preciso de uma pilha Pra ver o que que aquele negócio faz Eu nem sei o que tem que fazer, gente Mas ok Hum, tá Gente, eu não tô achando nada Eu não sei pra onde eu vou Ih, a Peppa Pigga Tá, ok Eu acho que eu já perdi o medo da Peppa Ih, passei Tá, não tem nada pra cá Oi, Peppa Tchau, Peppa Eu acho que a Peppa é minha amiga, gente Tô começando a achar que é minha amiga Mas tudo bem Ah, tá Deixa eu vir aqui Será que não tá aqui? Mas a gente precisa de uma chave Será? Não sei, gente Tô perdido aqui nesse jogo Tem dois minutos pra acabar Bom que se acabar, acabou Daí a gente Ai, gente Quase Eu consigo abrir em algum lugar, gente Com essa chave Coisa que eu acho difícil Porque tá difícil Ih, a Peppa Ih, a Peppa Peppa, Peppa Eu acho que é inscrita, gente Por isso que ela não tá pegando Ou talvez sim Não sei Gente, eu não sei se eu posso pisar nesse negócio Será que essa chave abre aqui? Gente, eu não sei como é que abre aqui Se é que abre ali, né? Ok Eu não acredito que eu fiz isso, gente Não podia encostar Ai, gente É minha primeira vez jogando esse jogo Então Desculpa, gente Sou nobe Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Desculpa pela minha nobice Pelo meus gritos E pelo meu medo Eu vou tentar treinar mais esse jogo aqui O link do jogo vai estar na descrição Um beijo pra Rayane Pra Estrela na Galáxia Pra Duda Camille E pra Jennifer E quem mais tá aqui E pra Renatinha também Um beijo pras inscritas aqui E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí